Estamos aí em período eleitoral, nós temos que fazer opções, e eu sempre digo, a pior opção é você não votar em ninguém. E você, que eu conheço há muito tempo, a sua vida perversa, e sei como você pegou a Prefeitura do Rio de Janeiro. As dificuldades que você teve, os ataques injustificáveis por parte de uma grande emissora de televisão, e no final da linha, nós sofremos quase do mesmo mal. O meu maior objetivo, o meu maior interesse, que não é por mim, é pelo nosso país, em tê-lo como Prefeito do Rio de Janeiro por mais quatro anos. O que eu puder fazer por você, e também, de forma explícita, como eu estou fazendo agora, eu farei. Meu Deus do céu, a nossa campanha com esse pedido se enobrece, se engrandece, se dignifica. O Presidente da República do Brasil me chama ao dever, me dá uma missão, e eu vou cumprir, Presidente. Obrigado. Deus está conosco. Amém. Deus está conosco. Amém. Amém.